Graças e paz, amada igreja, estamos aqui nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor, mais um devocional, sou seu conservo, pastor Ivan, quero nesta manhã meditar na palavra do Senhor e aquilo que o Espírito Santo colocar em meu coração, eu quero tanto tomar posse como também quero profetizar sobre a sua vida, meu amado e minha amada. Nossa meditação está no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. E eu envio um anjo à tua frente para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Dá atenção a ele e atende a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se ouvires de fato a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá à tua frente e te fará entrar na terra dos amorreus, dos eteus, dos perizeus, dos cananeus, dos eveus e dos jebruzeus. E eu o exterminarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os cultuarás. Não imitarás as suas obras, pelo contrário, derrubarás e destruirás totalmente as suas colunas. cultuareis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo. Completarei o número de dias da tua vida. Enviarei o meu terror diante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e fareis que todos os teus inimigos te deem as costas e fuja. Também enviarei vespas à tua frente, que expulsarão de diante de ti os eveus, os cananeus e os eteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e os animais selvagem não se multiplique e te ataque. Pouco a pouco o expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e te apostes da terra por herança. Amém? Glória a Deus. Querido e querida, nós temos muitas vontades e desejos, né? A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Mas esses anseios a qual nós temos, né? De tomar posse, de ser abençoado e de receber de Deus aquilo que ele tem para a nossa vida, né? De viver uma vida plena com o Senhor, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que nós caminhamos com Cristo de glória em glória. A cada tempo ele acrescenta em nossas vidas a sua porção diária, a qual nós vamos amadurecendo, a qual nós vamos, então, nos fortalecendo. E quando eu olho para a palavra do Senhor, nesta manhã meditando aqui, olha que coisa maravilhosa. O povo saiu do Egito e o povo estava em direção à terra prometida, a Canaã de Deus. E Deus fez sinais e maravilhas no Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez tantas coisas para esse povo, instituiu para eles leis, né? E ali colocou a pedra, a tábua dos dez mandamentos e falava com o povo. Mas veio algumas recomendações e ele estava falando com Moisés para que Moisés então conduzisse ao povo e uma recomendação que me chamou muita atenção e disse assim, Moisés, nessa caminhada que você está indo para Canaã, você não estará sozinho. É bem verdade que quando saiu do Egito já não estava sozinho, porque de dia tinha a coluna da nuvem da glória de Deus que ia à frente, que era o próprio anjo do Senhor. E à noite a coluna de fogo também os guiava. Então Deus estava ali, né, conduzindo. Isso era notório aos olhos dos israelitas, né? Do povo de Deus, o povo hebreu, o povo que estava então saindo do Egito e recebeu aquela palavra de saída, de êxodo, né? De caminhar por uma nova terra. Só que Deus vem ratificar isso e falar com Moisés de uma forma muito especial. E eu envio o anjo à tua frente para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Amém? Dá atenção a ele, atende a sua voz, não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Como Deus nos conhece, né? Como Deus sabe de todas as coisas. Vamos fazer a exegese, a aplicação dessa palavra. Ah, pastor, mas essa palavra em êxodo foi para o povo hebreu. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem uma aplicação para as nossas vidas no dia de hoje. Eis que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor é acampado ao nosso redor, daqueles que temem ao Senhor. Ele guarda e nos livra. Esta palavra é para os nossos dias. Deus, aquele teu filho que teme ele, ele coloca sim os seus anjos à frente, ele envia sim os seus anjos à frente. Só que nós precisamos entender que vem uma admoestação, vem uma advertência, dá atenção a ele, a tua voz. E quando nós falamos dar atenção a ele, a tua voz, nós precisamos estar sensível àquilo que Deus há de falar conosco, aquilo que o Espírito Santo tem a revelar ao nosso coração. Porque muitas das vezes nós negligenciamos a voz do Senhor, muitas das vezes nós negligenciamos a vontade de Deus. Muitas das vezes, amados, nós fazemos a nossa vontade do jeito que nós queremos. Ainda que Deus fale, ainda que através da sua palavra venha correção, ainda que Deus use um vaso para falar. Mas nós somos muitos sábios. Nós queremos aprender com a nossa própria experiência. E assim, então, deixamos de lado o conselho de Deus. E vem a repreensão, né? Não sejas rebelde contra a voz de Deus. Não seja rebelde contra aquilo que Deus tem falado na sua vida, porque ele não perdoará sua rebeldia. Ou seja, aquilo que o homem planta, ele colhe. Deus é mau? Deus não. Não é mau, ele é maravilhoso. Mas a sua palavra diz que se você semear o mal, se você andar por maus caminhos, você colherá aquilo que você está fazendo, meu querido. Ontem, Deus nos trouxe uma palavra maravilhosa no culto de celebração. Mas eu quero te dizer, se você não está satisfeito com o resultado que você está tendo, você precisa mudar, tomar um posicionamento e fazer coisas diferentes. Você precisa mudar o que você faz para ter resultado diferente. Aleluia! Glória a Deus! A lei da semeadura é simples. Você só tem uma coisa a fazer. Só tem uma escolha. Plantar o que você vai plantar. Você tem a escolha de escolher a semente que você vai plantar. A colheita é resultado, meu amado. A colheita é resultado, minha amada. Então, precisamos estar atentos. E a palavra diz, se ouvires de fato a sua voz, fizer tudo quanto o disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversários dos seus adversários. Deus quer nos dar o melhor. Deus quer que nós caminhemos nessa terra em novidade de vida. E precisamos, precisamos render, entregar o nosso coração a Ele. E Ele vem dizendo, não te incline aos deuses dos amorreus, aos deuses dos eveus, aos deuses dos jebuzeus, dos cananeus. Não se incline a eles. Não se incline. Mas por que Deus está falando isso? Poxa, já vem falando isso um tempão. Já vem falando um pouco disso já tem um tempo. Mas está ratificando, porque Deus conhece nosso coração. Deus sabe que nosso coração é enganoso e nós pendemos para a vontade da carne. E Ele diz, não te curve a eles, não cultue a eles, porque eu sou o vosso Deus. E se você assim não o fizer, versículo 25 diz assim, cultue somente o Senhor teu Deus, porque Ele te abençoará e te dará pão e água. E tirará do meio do teu povo toda a enfermidade. Oh, grande Deus. Querida igreja, aleluia. Versículo 26, a tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo. Completarei o número de dias da sua vida. Te dará longa aminidade nesta vida com graça, com plenitude, com saúde. Essa é a vontade do Senhor. Mas aí há uma pergunta que fica no nosso coração. Mas por que que isso não acontece, essa plenitude não vem? E ela vem como se fosse um contra gotas. Vem aos poucos, pastor. Por que isso? Aleluia. O versículo 29, ele é tremendo. Falou muito comigo e creio que vai falar com você. Não expulsarei num só ano. Para que a terra não se torne em deserto, os animais selvagens não se multipliquem e os ataque. Você está preparado para receber tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Vamos fazer a transposição. Vamos fazer a interpretação desta palavra. Deus está dizendo assim, aos poucos o povo sairá e você tomará posse. Aos poucos eu darei da minha porção na tua fidelidade. Eu estarei contigo e multiplicarei as minhas bênçãos sobre a sua vida. para que você saiba como usar, saiba como caminhar na minha presença. Oh Deus tremendo, aleluia. Será que se vir tudo de uma vez só, igreja? Será que se as bênçãos virem e vir mesmo aquilo que Deus tem para a sua vida, a prosperidade e vir você não ter falta de nada, será que você não vai tomar outro caminho? Você não vai tomar outro rumo? Em vez de levantar cinco horas da manhã para orar, você não vai pegar e dormir até mais tarde? Em vez do final de semana, sábado evangelizar, domingo estar na igreja, na semana estar fazendo os trabalhos de Deus, orando, buscando a sua presença. Será que você não vai usar esse tempo para o seu deleite? Porque as coisas estarão tudo bem. Você não terá necessidade, estará tudo suprido. Será que você não vai usar este tempo para seu deleite? Em vez de tomar este tempo precioso enquanto as coisas estão tudo caminhando bem e aplicar todos os seus esforços naquilo que Deus tem chamado você para fazer? Deus tem muito para nós. Deus tem muitas coisas a revelar ao nosso coração, Deus tem muito para nós. Deus tem muito para nos abençoar, Deus tem sim. Terará mandou. Mas ele quer que o nosso coração seja sarado, seja curado na tua presença. Seja um coração obediente. Terará mandou. Entenda, igreja, tudo está liberado nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Aleluia. Temos que buscar e tomar posse e olhar sempre para Jesus. Não olhar para a direita e para a esquerda. E se Deus acrescentar, glorifique a ele e saiba para administrar. Não perdendo. Não perdendo a essência do amor, do amor, do temor de caminhar com Deus e saber que tudo é dele e para ele e dele. São todas as coisas, a honra e a glória e tudo que temos pertence a ele. Aleluia. Ele fala para o povo, eu não vou deixar a terra deserta, porque se você chegar lá, meus irmãos, os animais vão estar lá e eles vão te atacar, eles vão te devorar. Você não está preparado para receber tudo, porque senão você pode se corromper, você pode se desviar do caminho do foco que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Mas pouco a pouco eu expulsarei de diante de ti. Pouco a pouco eu acrescentarei na sua vida. Busque-me. Haramandjurimi kandaramanai. Inclina-se a ouvir a minha voz e a obedecer aquilo que eu tenho falado ao teu coração. Babarararaba surimi kandaramanai. Até que se multiplique e a posses da terra por herança, até que estejas preparado para Haramandosurimi kandaramanai receber mais e mais e mais e mais. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Aleluia. Ele é uma fonte inesgotável. e ele tem bênção sem medida para mim e para a sua vida mas precisamos entrar pelo caminho que ele quer que entramos que o Senhor vos conceve em toda sabedoria e toda graça que o Senhor nos dê entendimento que o nosso coração seja um coração nas mãos do Senhor que o temor do Senhor se apodere da nossa vida que o Espírito Santo nos impulsione nos direcione ao caminho que nós precisamos andar que o Senhor tenha misericórdia de nós todos os dias e que nós nos arrependamos todos os dias dos nossos pensamentos maus dos nossas vontades que não são a vontade de Deus e nos convertemos nos convertemos a Cristo mais e mais Deus vos abençoe neste dia e toda a glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso Amém Amém, igreja Amém 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 Obrigado.